Que amor é esse, menina Que voa mais alto no peito, um balão no céu de anil Pintado em noites de São João Não vá me dizer, ó criança Que não sabe dançar essa dança Essa noite tão linda que jurei o meu amor Passa o tempo que for você seu amigo Passa o tempo que for você seu irmão Será que é sonho ou realidade? Não sei não Mas agora eu vou levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Que amor é esse, menina Que voa mais alto no peito, um balão no céu de anil Pintado em noites de São João Não vá me dizer, ó criança Que não sabe dançar essa dança Essa noite tão linda que jurei o meu amor Passa o tempo que for você seu amigo Passa o tempo que for você seu irmão Será que é sonho ou realidade? Será que é sonho ou realidade? Não sei não Mas agora eu vou levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Nos meus sonhos vou te amar Passa o tempo que for você seu amigo Passa o tempo que for você seu irmão Será que é sonho ou realidade? Não sei não Mas agora eu vou Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Dos meus sonhos vou te amar Dê-ra-dum-dera-dum-dera-dum-derê Dê-ra-dum-derê Dê-ra-dum-derê Dê-ra-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-dum-dera-